Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Quase boa noite, porque agora são 6 horas da tarde em ponto, e eu comecei a fazer uma receitinha aqui, gente, que eu vi esses dias no canal da minha amiga Vanessa Vlog. Um beijo, amiga, muito obrigada pelas suas receitas maravilhosas que você sempre ensina pra gente. Pra quem não conhece o canal dela, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, primeiro link, tá bom? E ela fez lá esse dia uma torta de limão, gente, que me deu água na boca. Então, eu decidi fazer pra gente provar aqui em casa. Eu fiz uma vez só uma torta, que foi não nesse final de ano, no outro, mas era de leite ninho com Nutella. Como eu não gosto de receitas com leite ninho, eu gosto de tomar o leite ninho, sabe? Eu gosto de algumas coisas, mas aquela torta eu não gostei. Mas parecia assim, sabe? A estrutura dela, a base, bem gostosa, mas eu não gostei por ser de leite ninho. Aí, essa, como eu amo mousse de limão, mousse de maracujá, eu decidi fazer pra gente experimentar, tá bom? Então, o link da Vanessa vai tá aí. Aí, aqui, ó, eu triturei no liquidificador, dois pacotes dessa bolacha aqui, ó, deixei aqui pra mostrar pra vocês, essa bolacha maisena aqui. Eu peguei dois pacotinhos desse e triturei no liquidificador e ficou assim, ó. Aí, eu peguei e derreti também lá num canequinho, quatro colheres de sopa de margarina. Aí, eu esquentei lá, né, derreti assim. Agora, eu vou misturar aqui nessa bolacha e vou mexer bem mexidinho até virar uma massinha, sabe? Essa base aqui, como eu falei pra vocês, é que eu já fiz, mas não foi com essa bolacha aqui, foi com a bolacha recheada mesmo, a receita que eu tinha feito da outra vez. Então, agora é só misturar aqui. Misturei, gente, bem misturadinho aqui. Como ela falou, o ponto é esse aqui, ó, de você fazer uma bolinha e ficar. Eu não precisei misturar mais nada de margarina, já ficou bom assim mesmo. Eu vou pegar aqui agora, ó, essa forma minha aqui, que ela tem esse fundo removível, sabe, ó. E vou jogar toda essa massinha aqui e vou moldando aqui, sabe? Deixa eu tirar o restante aqui e jogar aqui. Daí, eu vou moldando na forma. Eu vou apertando, bem apertadinho. Lá, a Vanessa falou pra... No vídeo, né, a Ana falou pra mim, mas falou pra todos nós, né? Pra quem acompanha ela também viu. Aí, você vai apertando aqui assim, ó, e moldando todo o lado dela também, sabe? Porque a forma dela era maior, aí não deu pra colocar assim um pouco nas bordas, mas eu acredito que essa minha aqui vai dar. Então, eu vou arrumar tudo direitinho aqui e já volto mostrar pra vocês o restante. Coloquei, gente, na forma aqui, ó, bem colocadinha, sabe? É... Fiz certinho, ó, ficou um pouquinho na borda, tudo. Agora, eu vou levar no forno por dez minutos, tá bom? Agora, gente, enquanto a nossa base, né, da torta tá lá no forno, eu coloquei aqui duas caixinhas de leite condensado, ó, dessa aqui, duas. E aqui tem quatro limão desse aqui, ó, espremido. Tem quatro limão. Então, eu vou jogar aqui dentro esse limão e vou mexer, mexer bem mexidinho até ele encorpar, sabe? Até ele ficar bem encorpadinho, fica bem bonitinho. Eu vi lá no vídeo dela, nossa, gente, me deu água na boca. Deve ser uma delícia. Então, eu vou mexer aqui e já já eu mostro pra vocês. Me fala aí, amiga, se eu tô fazendo certo. Acho que eu tô, tô fazendo de cabeça que eu vi o vídeo dela. Gente do céu, eu mexi, mexi aqui. Olha só que coisa mais linda que fica. Eu vi lá no vídeo dela, ela falando que não ficava enjoativo, né, em nada. E, realmente, gente, do céu. Pensa no sabor maravilhoso que isso aqui fica. Incrível. Nossa, eu provei um pouquinho, tá até me dando água na boca. Fica muito bom. Então, é só mexer que fica assim, ó. Eu tô falando com vocês tudo aqui nesse cantinho, mostrando uma coisa de cada vez, porque meu celular tá aqui carregando. Aí, assim que eu terminar de fazer essa torta, eu vou colocá-la na geladeira, eu vou na rua dar uma volta de bicicleta com as meninas. O Divaldo já chegou, tá ali arrumando o carro, que eu falei pra vocês que ele mesmo ia tentar, né, trocar uma pecinha, se Deus quiser, vai dar certo. E é isso aí. Por isso que eu tô aqui nesse cantinho, que meu celular tá carregando. Gente, acabei de tirar do forno, ó. Ficou dez minutos lá. Agora, eu vou pegar esse mousse aqui que a gente fez, né, que a gente misturou aqui com a mão, esse creme, e vou jogar aqui dentro e vou espalhar aqui bem espalhadinho. Aí, como a Vanessa falou lá, tem como você decorar depois de vários jeitos, né, com chantilly, se eu não me engano, com raspa de limão. Aí, por isso que eu deixei esse limão que eu comprei uma a mais, pra mim poder dar uma raspadinha em cima depois. Então, eu vou rapar aqui, ó, tudo bem rapadinho. Vou arrumar aqui e vou levar, gente, pro forno de novo por mais dez minutos. Aí, é só levar pra geladeira depois. Espalhar aqui direitinho. Mais dez minutinhos no forno agora. Isso aqui não deve ficar nada bom, né? Deve ficar incrível. Quem é igual eu aí, gente, que vê essa receita no canal, depois quer fazer porque ficou com água na boca. Delícia, né? Então, agora eu vou levar pro forno de novo mais dez minutos. Olha só, gente, que linda que ficou. Ficou bem douradinha lá em volta, tá vendo? Deixei mais dez minutos no forno. Agora, eu vou deixar só dar uma esfriadinha e vou levar pra geladeira, mas eu vou colocar no congelador. Como já são seis e meia e a gente quer comer ainda hoje à noite, lá pras nove, nove e pouco, aí eu vou pôr no congelador que fica pronto mais rápido, né? Então, ficou assim, ó. Depois é só raspar o limão por cima. Já coloquei a torta, gente, lá no freezer, né? No congelador e o senhor de volta tá aqui, ó. Com a porta tirada, tá mexendo ali, arrumando, tá difícil? Tá. Dá o izinho aqui. Deus abençoe que ele consiga, né, gente? Então, enquanto ele mexe aí, eu vou dar uma volta. Eu já dei café ali pra ele, um xícara de café, depois ele entra pra dentro, toma aí café e come pão. É, eu vou ali dar uma volta na rua com as meninas, que senão elas não vão me dar sossego. Tô pedindo o dia inteiro pular com elas. Manda ela ficar aí no canto, ó. Aí dá um medo, ó. Ir pra rua. Maria é meio espatifada, hein, não sabe? Não sabe andar direito, hein? Olha, assim, por cima da calçada de medo. Voltei aqui, gente, agora já são sete e quarenta e oito. Agora que eu cheguei em casa. Eu saí daqui, era umas seis e meia, andar com elas, agora que nós voltamos, porque nós ficamos só nessa rua aqui da frente mesmo, que eu mostrei um pouquinho pra vocês. Aí eu tava ali conversando com uma amiga minha, ela tava com o filho dela, o menininho dela jogando bola, sabe? Ele no campinho. Aí a menininha lá na rua com ela também. Ai, só deu sono. Daí a gente ficou sentada ali conversando, as crianças brincando. Aí agora ela foi embora e eu vim também. E a Maria tá ali, ó. Já foi correndo pegar um iogurte. E já já vou tomar banho, dar um banho nela. O Odivaldo tá até agora lá mexendo no carro. Tá enxagado. Hum? Olha. Quebrado aqui? Cuidado, não se furar. E até agora lá mexendo e não conseguiu arrumar. Infelizmente, vai ter que levar pro homem lá que mexe ver. A Ana já... A Ana vem embora antes que eu e a Maria. Já tomou banho. Toma o iogurte, Maria. Desce daí. Nunca vi iogurte, bicicleta? Não vai dar certo, não. Vamos. Terminando ali de fechar. Depois o homem tem que abrir tudo de novo, né? Ai, que raiva. Depois eu vou ter que limpar de novo. Aí até sujou. Sujou de novo mexendo ali. Tá bom, a pessoa não pode comer. Aquela misturinha é ótima, gente. Que eu fiz um dia e falei pra vocês que eu ia limpar. Tirou todo o mofo, ó. Acho que eu nunca nem mostrei pra vocês mais, né? Tirou todo o mofo. Não tem mais nada de mofo no teto dele. Nesse paninho aí. A gente limpou as beiras das portas também. Ficou tudo limpinho. Mas aí agora, ó. Sujou aqui do Edvaldo mexendo ali. E sujou de novo. Depois na ilícita. Sobrou bastante a misturinha. Nem sei se vence. O Edvaldo foi tomar banho primeiro. Daí daqui a pouco vai eu e a Maria. E eu tava aqui pensando, gente. As meninas tão ali comendo bolachinha. Depois pede pão. Depois a gente vai comer a sobremesa, né? Aí eu tava pensando que esse hábito que o meu marido tem, né? Que o Edvaldo tem de... Porque na casa da minha mãe a gente jantava. Sempre foi de jantar. Eu acabei adquirindo esse hábito dele, né? De ele não gostar de comida à noite. Ele gosta de pão, de bolo, de bolachinha. Seja do que for. E as meninas pegou esse hábito dele também. Às vezes eu quero esquentar a comida pra elas que sobra. Eu quero que elas comam a comida. Mas não tem jeito, gente. Não quer a comida. Quer esse costume, sabe? De pãozinho, bolachinha. Essas coisinhas à noite. Não ter comida também. Às vezes eu fico um pouco preocupada, sabe? De poder prejudicar, né? Na saúde e tudo. Mas eu creio que em nome de Jesus não, né? Porque meu marido sempre foi assim. Graças a Deus tem saúde. Mas graças a Deus, assim, gente. Que frutas as meninas gostam bastante. É o dia inteiro comendo. Se deixar, é banana, é maçã, é laranja, é isso, é aquilo. A Maria é até mais do que a Ana. Mas, assim, né? Eu acho que... Acredito eu que também tem muitas pessoas, assim. Que fica com café, janta, do que a janta, comida mesmo em si, né? Às vezes é um pão com ovo. Às vezes é um bolo. Às vezes é isso, é aquilo. Vai variando muito. Né? Cada um com o seu jeitinho de ser aí nas rotinas, né? O Divaldo já saiu do banheiro. Agora eu vou tomar banho. Deixa eu ir fechando aqui, ó. Porque entra pernelongo. Tá num calor, num calor. Agora o ventilador tá desligado. Que deu uma refrescada. Mas, assim, a gente tem que, às vezes, tá ligado o ventilador de dia e à noite. Tá demais o calor. Então, agora eu vou tomar meu banho. A gente dá banho na Maria. E eu falando com vocês sobre essas coisas, sabe, gente? De alimentação e tudo mais. Sabe? Eu super respeito todo tipo de pessoas. Sempre, assim, respeito cada um, né? Nunca vai ter como eu mudar o meu marido. Porque ele é assim há anos. Então, não tem como eu falar, Divaldo, por favor. Vamos começar a jantar em vez de ser café à janta. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tem como, né, gente? Infelizmente, tem coisas que não tem como a gente mudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, nossa torta ficou linda. Mas o único erro que cometi, porque o Divaldo queria deixar ela na partinha de baixo da forma, sabe? Eu falei, tira e põe direto no prato. Aí ficou assim, ó. Ela afundou o meio e quebrou. Se não tivesse acontecido isso, a gente ia tirar a fatia dela inteirinha, assim, bem linda, né? Mas aconteceu isso. Deixa eu focar aí, já não focou. A gente tá estourando a luz do flash, ó. Mas ficou assim, gente. Olha que linda. Nossa, fez um cheiro gostoso. Vou provar aqui. Os pratinhos das meninas estão ali. Elas estão lá no quarto mexendo com o cabelo. Nossa, tá dando água na boca. Mas, ó. Tá bem, assim, linda. Bem certinha. Deu super certo. A consistência, tudo, tudo, tudo. Só foi na hora de desenformar mesmo que eu coloquei no... Direto no prato. Aí afundou. Ó. Mas olha que lindo que fica. Vou provar aqui. Eu já falo pra vocês. Olha, Maria. Nossa, que delícia. Gente, as raspinhas de limão em cima. Fica muito gostoso. Que delícia. Não é enjoativo. De jeito nenhum. Nem um pouco. Amiga do céu, que receita maravilhosa. E eu, por estar na TPM, jamais eu ia ver essa receita dela. Não ia fazer agora. Eu falei, é pra já. Meu Deus do céu, que coisa boa. O que você achou, Maria? Ruim tá comendo, gente. Sem parar. Tá comendo tudo e diz que é ruim. É, eu não sei que ruim que é esse. A Ana não gostou muito, porque a Ana já não gosta de mousse. Ela nunca gostou. É ruim e bom. É ruim e bom? Hum, e você gostou? Um pouco ruim. É gostoso, mas você não é muito fã, né? Porque ela nunca gostou muito de mousse mesmo. Se fosse tipo um brigadeiro assim, por cima, eu ia gostar. Oi. É bom e ruim. Bom e ruim. As duas coisas. Hum, entendi. E o seja? Mais ou menos. É bom, mas você prefere um salgado, né? Todo doce que você... Todo doce, gente, que você vê o Edvaldo experimentar... Só o bolo, sabe? É, todo doce fora bolo que você vê ele experimentar, ele vai falar mais ou menos. Então, sempre vai ser assim. Eu prefiro coxinha. Então, a Ana também prefere salgado. A Maria gosta de doce igual eu. Mas a Maria gostou, porque ela gosta de falar frescura, né? É, o doce, gente. O pavetone. É, o pavetone é gostoso mesmo, gente. O Edvaldo amou. Me surpreendeu, porque... Sabe por quê, Edvaldo? Você gostou? Porque meio tem tipo assim, o panetone que imita um bolo. Então, por isso que você gostou. Mas olha, amiga, sensacional. Eu amei. Vocês podem fazer aí, gente. Que eu, particularmente, gostei muito. Muito gostoso. Meio também. Só não deu pra cortar bonitinho, porque aconteceu isso em breve visto no prato, né? A mesma hora que ela achou ruim, ela arrumou já. É, a opinião da Maria não vale muito, não. Porque ela comeu tudo, disse que tava ruim e agora já tá bom. Nove... Cinco quase dez, quase. Gente, ó. E o povo vai chupar laranja. Então, todo mundo chupando laranja aqui. Assistindo um pouco ali já já. A gente vai dormir. Mas laranja é bom demais, né? A vida do Edvaldo é arrumando alguma coisa, gente. Agora tá na bicicleta da Maria lá. É que saiu... Sabe por quê que ele tá arrumando aquilo ali? Deixa eu contar pra vocês. A gente não aguenta mais ouvir ele falar isso. Opa, Maria. Desculpa. Aí, eu acho que ele mesmo já enjoou de falar. Ele foi dar um jeito ali pra prevenir mais. A Maria... Ai, credo, João. Que feio. Por que você fez isso? Vai ficar assim? Ah, que feio, João. Vai ficar ruim assim. Ela tava passando, já esfregando. Ah, você tá tirando. Achei que era pra deixar assim. É que a Maria encosta, sabe? No carro e tá riscando. Porque desse lado tá bom ainda. Mas do outro lado, acho que dela raspar na parede. Pegou e rasgou tudo. Ficou com o ferrinho de fora. Não, Maria, o pai vai arrumar. Vamos lá. Vamos no banheiro. Se arrumar vocês pra deitar. Andando. Olha lá. São já 10h09 já. Põe elas pra deitar. Vou fechar o quarto delas aqui. Porque, olha... Sempre a Ana deixa pra mim, gente. Não fecha. Eu sempre falo. Fia, fecha a janela. Mais cedo. Por causa de pernilonga e tudo, né? Mas... Crianças não te ouvem na maioria das vezes. Só coisa de laranja aqui. Coisas em cima da cama. Olha isso. Ó. Tá vendo, gente? Até um tênis tem ali. Hoje a Ana tava... Ana, vem cá, Fia. Ela tava fazendo um negócio. E o negócio continua aqui em cima da cama. Derrubou a água na cama. Com certeza. Porque a toalha tá ali embaixo do lençol. Né? O quê? O quê? Pega esse cabo aqui, esse tênis. O que você tava fazendo hoje? Mostra aí. O quê? Esse cabo aí, esse tênis. O que você tava fazendo hoje? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, ó. Essa toalha tava aqui embaixo. Com certeza elas foram mexer com creme, mexer com as coisas. Deixaram tudo aqui em cima e ainda derrubaram na cama. E bem do seu lado, hein, Ana? Quando eu vi esse negócio, eu chamei a Maria. E ela pegou... Igual aquele dia que elas inventaram um negócio lá pra... Cobrir o corpo e pôr a cabeça, o corpo da boneca. Isso daqui eu vi no Instagram. Daí tava escrito... Meu Deus, me segura pra mim não fazer isso. Com a minha mãe. Vamos lá. Deixa eu ir de longe aqui. Pra ver? Vamos ver dali, Maria. O juiz desse ser humano. Fala pra mim. Divaldo, vem ver isso. Espera. Vai, vai. Vai, vai. Deu? Hã? Foi. 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 De volta, vem ver. Deixa ozinho do pai ver. Rapidinho, Divaldo. Tá demorando. De volta? Rapidinho. Olha lá isso. Vai, que é de ser chato. Você vai perder meu tempo pra ver isso. Ai, põe aí, caiu. Pega aí, Divaldo. Ai, só rindo. Que piada chato. Eu tô tentando pôr com a mão, não tá dando certo. A mão melhor que eu tô, eu tô gravando. Meu Deus do céu. Arrume essa cama aí. Não é todo dia, gente, mas praticamente todos eu leio aqui pra elas, ó. O devocional aqui. Bíblia devocional da princesinha. Então, eu já vou dando uma olhada enquanto ela vai lá no banheiro com a Maria, escovar a dente, fazer xixi. Daí eu leio pra elas. Orar a gente ora todo dia, né? Eu oro com elas. Olha, mãe, você tem que ver uma receita. Tá bom, então põe o celular lá. Ah, mãe, ela viu uma receita de bolo de batata doce. Agora, um dia nós faz. Meu Deus, olha isso. Orar a gente ora todo dia, sabe? Ler o livrinho não é todo dia. Mas é praticamente todo dia. Aí eu vou, já dando uma olhadinha aqui. Hoje é esse, ó. Tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião e um tempo. Para cada propósito debaixo dos céus. Põe nem faz, amor. É um vídeo. Meu Deus, gente. Agora a Maria quer bolo. A gente não tá pegando aqui, Maria. Não é bolo de batata, não. Papo sério. Nossa, nem é. Bolo. Não vai mexer em celular agora, não. Vai lá no banheiro com a Ana, pra mãe lê pra vocês, pra nós orar, vai. Espera, mãe. É, tira o pé. Ai, meu Deus. Tira. Tira. Ui, já me perdi aqui, gente. Onde tava? Ô, meu Deus do céu. Aqui. Acho que é esse. Tempo para tudo. Ontem foi... Fica sem, ó. Vai lá no banheiro, vai. Ah, não sei, mãe. Ontem foi... Foi esse aqui. Debaixo das asas de Deus. Ontem foi esse. Hoje é esse aqui. Muito legal isso aqui, gente. Eu aconselho você a comprar pras suas filhas. Deve ter de menino também, né? Daí deve ser bíblia devocional de um príncipe. Deve ser, né? Mas é muito legal. Ó, conta uma historinha. Aí tem aqui graças e gracejas de boa noite. Aí aqui sempre fala alguma coisa pra fazer junto, ó. Deite-se de costas na cama e faça de conta que seus braços são os ponteiros de um imenso relógio. Enquanto mexe os braços em um círculo, diga a seguinte rima. Tic, tic, toque. Minhas mãos são o relógio. Hora de trabalhar, hora de brincar, hora de dormir. Logo depois de orar, tá vendo? Todo dia manda fazer uma coisa. Ontem foi pegar e elas faziam de conta que eu era a mãe pássaro. A Ana fez até um ninho. Fá coberta. Era mãe pássaro e pegar e deitar. E pôr as crianças embaixo do braço e orar, sabe? Como Deus nos protege. Como a mãe pássaro protege seus filhotes. Muito legal, gente. Muito, muito legal mesmo. Super indico. É uma benção. Mas então é isso, gente. Vou ali aqui com elas, vou morar. Depois vou lá também escovar meu dente. Me organizar, né? Meu quarto lá também, a cama, as coisas. Pra poder deitar. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de ter passado essa rotina da tarde, da noite, com a gente, né? Hoje. Deixe seu like, se inscreva você que ainda não é inscrito. E compartilhe com os amigos e com a família. Super beijo. Que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.